E o Superior Tribunal de Justiça encerrou hoje as atividades com um balanço do ano. O balanço das atividades do Tribunal foi feito durante a sessão da Corte Especial que marca o encerramento do ano forense. O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, ressaltou o esforço para manter os trabalhos da Corte em ano de crise econômica, principalmente com relação a transparência e produtividade. E apesar das dificuldades enfrentadas pelo país, o Tribunal conseguiu economizar e vai devolver aos cofres públicos 34 milhões de reais. O presidente Falcão destacou que este ano o número de julgamentos no STJ aumentou 18% com relação ao ano passado. Pela primeira vez nos últimos quatro anos, o Superior Tribunal de Justiça cumpriu a meta número um do Conselho Nacional de Justiça, julgando quantitativamente maior número de processos que os distribuíram no ano corrente, conseguindo reduzir o acervo.